A classificação para as oitavas da Libertadores, os zagueiros com coronavírus e as três propostas recusadas por PP. Roda a vinheta aí! Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos chegando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar da classificação do Grêmio para as oitavas da Libertadores da América. O jogo contra a equipe da Católica, que não foi lá aquelas coisas, mas dentro das expectativas e também das circunstâncias, o Grêmio fez um 2x0 consistente e conseguiu a classificação para as oitavas da Libertadores da América. Uma questão importante, o Grêmio contou com o David Brás e também com o Rodrigues na zaga, relembrando porque Jeromel e Kahneman estão com o coronavírus. E constatados ontem, eles precisam passar 15 dias de isolamento. Então assim, para sábado no Grenal, eles já estão fora, eles já ficam fora dessa partida. E contando 15 dias, 29 foi ontem, hoje 30. Então 29, 30, mais 13 dias até 13 de outubro. O Kahneman deve perder a seleção argentina também, se a gente fizer esse cálculo de 15 dias de isolamento. Tem que ver se não conta um tempo anterior de isolamento, mas com certeza para o Grenal já estão fora. Acredito que não houve esse tempo anterior de isolamento, então são 15 dias e o Kahneman deve ficar fora da seleção argentina nesse período todo. A classificação veio, o Grêmio tem 10 pontos, vai ser líder do grupo se vencer na última rodada, com empate. Pode ser líder dependendo do saldo de gols. Lembrando que o Internacional foi a 8 pontos com empate ontem contra a equipe do América de Cali. Sobre o Pepe, o Pepe foi mais uma vez o nome do jogo, mais uma vez ele foi o autor de um belo gol. Ele garantiu a vitória no Grenal e ele iniciou a vitória contra a equipe da Universidade Católica. Então o seguinte, Pepe, uma proposta do Wolverhampton, negada. Outra proposta da equipe da Atalanta, negada. E a terceira proposta, está na tela aí, o jornal A Bola de Portugal, falou que o Grêmio também recusou a proposta do Porto. Importante sobre essa proposta, está vendo que o valor é menor dos valores anteriores que foram falados, né? 15 milhões de euros Wolverhampton e Atalanta, 10 milhões de euros porque seriam por 70% do passo do PP. O Grêmio ficaria com 30% de uma futura venda. Então é importante dizer isso aí para o torcedor do Grêmio, né? Mas o Porto, assim como Atalanta e Wolverhampton, queriam agora o PP. E isso o Grêmio não quer vender. Só para o ano que vem o PP para ser negociado. Hoje ele é titular absoluto da equipe do Grêmio. E mais, né? O Grêmio tem interesse em aproveitá-lo cada vez mais dentro do elenco. Para finalizar, para o Grenal, Paulo Miranda e David Brás. Paulo Miranda está de volta, né? Depois de ter cumprido a suspensão e fica à disposição. Perdão, ele jogou contra o Atlético Mineiro na suspensão. É na Libertadores e ele vai voltar mais uma rodada ainda para frente. Então ele não joga também na última rodada da Libertadores da América. Então para o Grenal, Brás e Miranda. E a dúvida é se o Grêmio vai mandar um time titular a campo no Clássico de sábado, 5 horas da tarde. O jogo é na Arena. E a dúvida é sobre o Jean-Pierre, né? Porque a informação do Alex Bagé, nosso colega, é que ele está recuperado. E o Grêmio não está aproveitando. É uma situação complicada aí do Jean-Pierre. A falta de aproveitamento desse jogador. Tá bem? Grande abraço. Não esquece de se inscrever no canal, de participar comigo. E até a próxima. Fui!